Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal, Rodrigo Massalo aqui falando sobre o concurso ProSempa. Edital 2022, publicado. Já chega até aqui no like, inscreva-se no canal. Pessoal, concurso top demais, recomendo fortemente você participar, você vai tirar aí mais de 8 mil reais. Gente, não marque bobeira, atenção quanto ao período das inscrições, período ali que você tem para garantir sua participação no concurso. Então, atenção quanto à data da prova, acompanhe sempre o site da banca organizadora. Beleza? Dou destaque aqui ao cargo de TI, beleza? Pessoal, cargo de TI a gente sabe que são raros aí os casos que temos concurso o tempo todo para a área de TI. É um cargo específico, é um cargo técnico. Não dê mole, pessoal. Poxa, Rodrigo, nunca fiz concurso, sou de iniciativa privada, mas quero fazer essa prova, vale a pena? Vale a pena, pessoal. Obviamente que vale a pena, beleza? Eu recomendo você fazer o seguinte, lê o edital, você tem que conhecer toda a regra do concurso. Além disso, a prova está interessante. Lembre-se que todos os conhecimentos que você adquirir estudando para esse concurso, você vai aplicar para outros. O formato, a estrutura da prova está muito interessante, pessoal. Sabe por quê? Porque vai ter bastante questões ali de conhecimentos específicos. Conhecimentos esses que você vai estudar, você vai se preparar e vai poder aplicar para outros concursos que estiverem envolvidos ou envolvidas. Tá bom? Claro que não tem só para a área de TI. Vila que tem para advogado, contador. Participe também, tá? Se você quer ir fazer concurso público, quer entrar aí no mundo dos concursos públicos, você que já está no nível avançado, você que... Poxa, Rodrigo, só estou perdendo nos concursos, estou desanimando, estou quase parando. Não é o momento de você parar. Não é. Eu também, pessoal. Bati o desânimo. Não vou enganar. Bati o desânimo em mim também. Quantas das vezes eu falei... Poxa, não venha essa aprovação. Quantas das vezes batia na trave. Que é uma dor batendo a trave no quase, né? Você quando chega no quase. Mas tem que continuar, pessoal. Tem que continuar estudando. Beleza? O que eu te recomendo a fazer? Bom, tem várias maneiras de você estudar para essa prova. Você pode pesquisar pelo Google, montar seu próprio material. No Google tem tudo. Está um pouco mais de trabalho. Convenhamos, né? Até você pesquisar, até você ver um material bom, atualizado. Demora. Mas é possível você fazer isso. Tá bom? Dependendo aí da sua realidade. Agora, você que quer um material de qualidade, material que tem tudo o que você precisa. Material que tem ali tudo mastigado. Só você estudar, colocar em prática, fazer questões, fazer acontecer. Vou deixar o link na descrição desse vídeo nos comentários. É o melhor. Tem tudo o que você precisa. É o que eu sempre usei, que eu sempre uso para quebrar vários concursos públicos. Tá bom? Papo de primeiro colocado em vários concursos públicos aqui. Beleza? E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Boa sorte. A gente vai se falando aí sobre esse concurso. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, meu contato sempre aí na descrição desse vídeo. Nos comentários. Se você tiver alguma dúvida também, deixa aí nos comentários também. A gente vai se falando. Compartilha esse vídeo com geral. E é isso aí. Eu fico por aqui. Ative as notificações. Deixe seus comentários. Não se esqueça de baixar caderno de provas. Tem que fazer questões. Tem que fazer. Eu vejo muita gente errando nessa parte de querer ficar só em teoria. Não fica só em teoria. Tem que fazer a prática. Tem que fazer questões. Sabe por quê? No dia da prova, o que você vai fazer? Questões. Concorda comigo? Então você tem que treinar questões. Fazer o máximo de questões que você puder. Olha, eu estava vendo lá no QConcurso. Sabe quantas questões eu tenho resolvido ali? Mais de 60 mil questões, pessoal. Pessoal, não foi da noite para o dia. Mas isso aí foi ao longo da minha preparação que eu tenho aí. Mais de 10 anos. São bastante coisa, né gente? 60 mil questões. É porque eu adoro fazer questões. Beleza? Tem que fazer questões. Questões direcionadas. Tá bom? Por temas. Por exemplo. Ah, vou estudar aqui segurança da informação. Baixa as questões de segurança da informação para você resolver. Tá legal? Estou dando um exemplo. Rede de computadores. Baixa as questões de rede de computadores. Ah, lógica de programação. Baixa as questões de lógica de programação. Resolva o máximo que você puder. Tá legal? Poxa, Rodrigão, muito chato. Eu não sei isso. Na faculdade foi um aperto, pessoal. É o chato que vai cair na sua prova. Você tem que fazer o diferencial. É o chato que vai estar na sua prova. O examinador sabe o que é chato. Ele sabe. Ó, isso aqui é chato. Vou colocar lá na prova porque a galera não estuda isso. Cuidado. Tem que estudar o chato também. Não estuda só o que você gosta não. Beleza? Fica aí a dica. Até o próximo vídeo. Eu fui.